Música Beleza galera, vamos prosseguir aqui nas nossas questõezinhas de poder judiciário, beleza? Desce aqui comigo. Vamos aqui para a questãozinha de número 9. Olha a questãozinha de número 9 que eu separei para vocês. Ele diz assim, Assinale a alternativa que contempla somente órgãos do poder judiciário. Turma, o artigo 92, ele vai trazer os órgãos do judiciário. São órgãos do poder judiciário. São órgãos do poder judiciário. Ele diz assim, quem é que são órgãos? O STF, o STJ, o CNJ, os tribunais. Os tribunais, opa, os tribunais, tribunais e juízes eleitorais, eleitorais. Os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes do trabalho. Os tribunais, os tribunais, os tribunais, opa, os tribunais dos estados, estados, DF e territórios, tá? E territórios. Claro que nós não temos hoje territórios, tá? Mas olha só, a banca só quer saber disso. Então, quem é que faz parte, tá? Quem é que faz parte do poder judiciário? Letra A. O Supremo Tribunal Federal, o STF, o CNJ, os tribunais e juízes militares, opa, essa já é a nossa alternativa, né? Essa daqui. Vamos ver porque as outras estão erradas, tá certo? Letra B. O Supremo, ou desculpa, o Superior Tribunal de Justiça, sim. A Defensoria Pública não faz parte do poder judiciário. Defensoria Pública é função essencial à justiça, tá? Não é órgão do poder judiciário. Letra C. Tribunais e juízes do Estado, DF e território, Ministério Público. Ministério Público não é órgão do poder judiciário. É função essencial à justiça. Olha a outra. D. Procuradoria Geral do Estado também não é órgão do poder judiciário, tá? É função essencial à justiça. Olha a outra. Tribunais e juízes do trabalho, perfeito. Tribunais e juízes militares, tranquilo. Conselho Nacional do Ministério Público também não é órgão do poder judiciário. Você responde essa questãozinha, olha, com a simples leitura do artigo 92, tá? Com a simples leitura do artigo 92, beleza? Tranquilo? Queridos, vamos para mais uma, tá? Vamos para mais uma. Questãozinha de número 10, tá? Questãozinha aqui, ó, de número 10, beleza? Na questão de número 10, olha o que nós temos. No que concerne ao poder judiciário, tá? No que concerne ao poder judiciário, a Constituição estabelece a necessidade de se observar o princípio da alternância quanto aos critérios de antiguidade e merecimento, tá? Quanto aos critérios de antiguidade e merecimento na promoção de entrância para entrância, atendidos, dentre outros, às seguintes normas. Cris, o que é essa promoção de entrância para entrância, tá? Vamos fazer aqui um desenhozinho rápido, tá? Não confunda entrância com instância, tá? Não confunda entrância com instância. Eu tenho a primeira entrância, eu tenho a segunda entrância, eu tenho a terceira entrância, tá? Entrância é no sentido de crescer, crescimento de carreira, progressão na carreira, tá? Ó, quando eu ingresso na carreira da magistratura, por meio de concurso público, eu vou para a primeira entrância. Para aquele município, tá? Para aquele município onde o cão perdeu as botas. É, aquele município que o juiz vai e ele é chamado de juiz substituto, tá? Ele vai para aquele município do qual ele vai ser o famoso juiz bombril. Mil e uma utilidades. É, ele vai pegar briga de casal, briga de galinha, roubo de bicicleta, né? Vai pegar tudo. Roubo de sapato, porque o galo do vizinho cantou mais alto que o galo do outro vizinho. Porque o cachorro está latindo à meia-noite. Ó, pega tudo. Até zika vírus ele pega, tá? Não, zika vírus não é bom não, tá? A galera está com a... É zika, né? Agora, né, Aline? Pois é, zika vírus, tá? É porque eu sou imune a essas coisas, então eu não pego essas coisinhas não, né? Ó, da primeira entrância, que é aquela lá do interior, ele vai progredir para uma segunda entrância. Que é um município mais desenvolvido, tá? Aqui em Pernambuco, por exemplo, Olinda, tá? Um outro município, Jabuatão, tá? Um outro município, Petrolina, tá? Seriam municípios de segunda entrância. Até chegar na terceira entrância, que seria a capital. Tá? A capital. É diferente de instância, tá? Instância é para cima. Ó, eu propus uma ação no juizado, ou no juiz de primeiro grau, eu vou recorrer para a segunda instância. Eu vou recorrer no TJ, por exemplo, tá? Ah, eu propus a ação no TJ. Eu vou recorrer para a segunda instância. STJ, tá? Instância é grau de recurso. Entrância, tá? É na progressão da sua função, tá bem? Ora, feita essa consideração, então vamos marcar a alternativa correta. Na letra A. Na letra A, ele diz, Não será promovido. Não será promovido. Vamos ver só se é a questão correta ou é incorreta, né? No que concerne ao poder judiciário, a Constituição Federal estabelece a necessidade de serem observados o princípio da alternância, quanto aos critérios de antiguidade e merecimento, na promoção de entrância para entrância, atendidas, dentre outras, as seguintes normas. Ah, nesse caso, ele quer realmente a questãozinha correta, tá? Ele diz assim, Não será promovido, não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, autos em seu poder, além do prazo legal, podendo devolvê-lo, tá? Podendo devolvê-lo ao cartório sem o devido despacho. Opa, não podendo devolvê-lo, tá? Não podendo devolvê-lo ao cartório sem o devido despacho. Falso. Olha a outra. A promoção por merecimento pressupõe dois anos, tá? A promoção por merecimento, tá? A promoção por merecimento, ela vai pressupor dois anos de exercício na respectiva entrância, e integrar o juiz à primeira quarta parte, opa, 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 a primeira quinta parte, tá? A primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se houver outros requisitos, tá? Nesse caso, a primeira quinta parte, falso também. C. A aferição por merecimento, conforme o desempenho e critérios objetivos de produtividade e presteza, no exercício da jurisdição e pela frequência, sendo dispensável, tá? Sendo dispensável aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecimentos ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Queridos, é o seguinte. De acordo com a Constituição, a aferição conforme desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade, de presteza, no exercício da jurisdição, e com frequência e aproveitamento, opa, sendo dispensável, não, tá? Vai ser com aproveitamento desses cursos e não sendo dispensado esse curso, tá? Falso. Na letra dele diz que, na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz, tá? O juiz mais antigo pelo voto fundamentado na aferição, opa, na apuração, tá? Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de um terço, não, de dois terços dos membros, tá? De dois terços dos membros. Portanto, ó, nossa alternativazinha correta é a letra E. É obrigatória a promoção do juiz que figure três vezes consecutivas ou cinco vezes alternadas, tá? Ou cinco vezes alternadas na lista de merecimento. Queridos, olha, esse daqui, essa questão, essa questão dez, ela trouxe somente os parágrafos, literalmente, os parágrafos do artigo noventa e três, tá? Ela trouxe literalmente os parágrafos do artigo noventa e três da nossa Constituição, tá? Artigo noventa e três da nossa Constituição. Então fique só atento aí, perfeito? Fique só atento aí para essa leitura. Vamos aqui mais uma questãozinha? Questãozinha de número onze, tá? Questãozinha de número onze. É uma questãozinha de múltipla escolha, tá? Uma questãozinha aí de múltipla escolha. E nós temos assim. É... Analise as assertivas abaixo, tá? Analise as assertivas abaixo. Aí eu tenho uma, duas, três, quatro assertivas, tá? Quatro assertivas para ser observadas. Então vamos aqui comigo. Na alternativa um, ele diz que o Conselho Nacional de Justiça é órgão do poder judiciário, tá? É órgão do poder judiciário. Compõe-se de quinze membros com mandato de dois anos, permitida uma recondução. E de acordo... E de acordo com a emenda... De acordo com a emenda meia um de 2009, o presidente do STF não compõe o CNJ. O presidente do STF não compõe o CNJ, tá? O presidente do STF não mais compõe o CNJ, órgão que tem sede em Brasília. Queridos, falso. Porque o presidente do CNJ, inclusive, é o presidente do STF, tá? O presidente do CNJ é o presidente do STF, tá? Dois, a composição do CNJ é considerada bastante democrática, visto que dele participam representantes do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, membros do Ministério Público, inclusive cidadãos brasileiros natos. Queridos, olha só, o artigo 103, tá? O artigo 103, vamos aqui rapidinho, artigo 103B trata da composição do CNJ, tá? E na composição do CNJ nós temos representantes do judiciário, nós temos representantes do Ministério Público, tá? E nós temos cidadãos, mas nós não temos representantes do legislativo. Ah, Cris, mas lá no final ele diz, ó, que dois cidadãos de notável saber jurídico escolhidos, indicados pelo legislativo. Nós não temos a representação aqui do legislativo, nem do judiciário. Questãozinha também, ó, falsa, tá? Questãozinha também, falsa. Sobre, ó, sobre o CNJ, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Sobre o CNJ, tá? É interessante, deixa eu pegar aqui, minha questãozinha. Eu estava na questão... Pronto. Sobre o CNJ, tá? É importante que você... É importante que você marque para leitura o artigo 103B, tá? 103B, beleza? Na terceira questão, olha o que nós temos. No terceiro item. Ao contrário do que se verifica em relação aos membros da corte constitucional, ou seja, do STF, o ordenamento constitucional vigente exige, exige a graduação em direito de todos os membros, tá? De todos os membros do STJ, pois os integrantes desse tribunal superior serão necessariamente magistrados, ministério público ou advogados. Beleza, perfeito, tá? Realmente, se você for lá para o artigo, tá? Se você for lá para o artigo 102, 101, né? Que trata sobre o STF, ele diz assim, ó, que entre os... Como é que seriam escolhidos os ministros do STF, tá? Entre cidadão, ginotório, saber jurídico, reputação inibada, com mais de 35 anos, menos de 65 anos e brasileiro nato. Ele não pede sequer graduação. Isso é verdade. Portanto, nesse caso, tá? Nesse caso, marque como opção correta. Ao contrário do que se verifica em relação aos membros do STF, o ordenamento vigente, tá? O ordenamento vigente, nesse caso, tá? Exige graduação. Beleza. Na alternativa, tá? Na alternativa 4, não se aplica a regra do 5º Constitucional para a composição dos tribunais do trabalho, do trabalho STO, ST, TST e TRT. Não se aplicam a regra do 5º Constitucional para a composição dos tribunais de justiça do trabalho. Falso, tá? Falso. Olha só. Falso, porque a regra do 5º se aplica também aos tribunais de justiça do trabalho, tá? Se aplicam também aos tribunais de trabalho. Falso. Portanto, realmente, nesse caso, só temos como alternativa correta a letra B de bola, tá? Somente a alternativa C está correta. Cris, só explica uma coisa. O que é esse 5º Constitucional? Olha só. O 5º Constitucional, tá? 5º Constitucional. 5º Constitucional. 5º Constitucional. Artigo 94, tá? Artigo 94. É chamado de 5º Constitucional porque um quinto, tá? Porque um quinto dos desembargadores dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais, claro, também dos tribunais do trabalho, tá? Mas o artigo 84 só vai tratar desses dois. dos tribunais regionais de trabalho, desculpa, dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça serão compostos por advogados, advogados, ou então membros do ministério, ministério, ficou feio aqui, vamos apagar direitinho, e do ministério público, tá? Ministério público por advogados e membros do ministério público, tá? E membros do ministério público. Com notável saber jurídico, reputação ilibada, idoneidade moral, tá? Mais de 10 anos de carreira. Imagina só, tá? Olha só, eu sou advogado, mais de 35 anos, reputação ilibada, idoneidade moral, tá? Eu tenho aqui 10 anos de atividade profissional, aí hoje eu sou advogado, amanhã posso já ingressar como desembargador. Olha como é feita essa escolha, tá? Imagina que a vaga agora seja para advogado. Vou dar o exemplo de advogado, tá bem? Ó, a OAB, OAB, ela vai votar e vai elaborar na sua votação, escolher 6 nomes. É o que a gente vai chamar assim, ó. A OAB elabora uma lista sextupla, ou seja, ela vai elaborar uma lista de 6 nomes. Esses 6 nomes são encaminhados para o tribunal, tá? Imagina que vai ser o TJ. O TJ faz uma nova eleição, vota, tá? E transforma a lista sextupla em uma lista tríplice. Esses 3 nomes são encaminhados para o governador, para o chefe de executivo, se for no estado governador, se for no âmbito federal, presidente da república, que transformaria essa lista sextupla, tá? Desculpa, que transformaria, que teria esses 3 nomes e desses 3 nomes, dessa lista tríplice, ele escolheria um nome. Vou voltar, ó, A OAB, tá? Elabora uma lista sextupla, escolhe 6 advogados, 6 nomes, tá? Esses 6 nomes são encaminhados para o TJ, que transforma a lista sextupla em lista tríplice. Esses 3 nomes são encaminhados para o chefe de executivo, que tem prazo, tá? 20 dias, para escolher um desses 3 nomes, tá? Para escolher um desses 3 nomes. Queridos, então nesse caso, realmente, marque aí comigo letra B, porque a regrinha do quinto também se aplica, tá? Aos tribunais do trabalho, tá? A regra do quinto também se aplica aos tribunais do trabalho. Beleza? Vamos então para mais uma questãozinha, dessa aqui comigo então, questão de número 12. Bem aqui, olha o que nós temos. Para efeito do cumprimento do quinto constitucional, o tribunal competente, ao receber a indicação, formará uma lista tríplice e enviará para a escolha da nominação ao poder executivo, tá? Ao poder executivo. Vou repetir de novo, tá? A entidade faz uma lista cêxtupla. Esses 6 nomes são encaminhados para o tribunal competente, que transforma a lista cêxtupla em lista tríplice, que caminha para o chefe do executivo, tá? O chefe do executivo. Nesse caso, tá? Deixa eu apagar aqui, tá? Que encaminha para o chefe do executivo, que tem prazo de 20 dias para escolher um desses 3 nomes. Beleza? Então, depois da lista tríplice, é encaminhado para o chefe do executivo, para escolher um desses nomes, tá? Então, a primeira entidade escolhe 6 nomes, transforma 6 nomes, faz uma lista cêxtupla, encaminha essa lista cêxtupla para um tribunal, que transforma a lista cêxtupla em lista tríplice, que encaminha para o chefe do executivo, que tem prazo de 20 dias, para escolher um desses nomes. Beleza? Tudo isso você encontra lá no artigo 94, tá? Artigo 94. Queridos, vamos aqui para mais uma questãozinha sobre garantia dos juízes, tá? Garantia dos juízes. Nós vimos há pouco que os juízes gostam de três garantias. Vitalicidade, turma, um detalhe. A vitalicidade, ela será adquirida após dois anos de exercício. Se ele ingressa na carreira pelo primeiro grau, em vitalicidade, só se perde por decisão judicial transitada em julgado. Por decisão judicial transitada em julgado. Beleza? Fique atento a isso. Por que, professor, que não fique atento a isso? Porque somente por decisão judicial transitada em julgado se perde a vitalicidade. É diferente da estabilidade. O artigo 41, parágrafo 1º, diz que a estabilidade poderá ser perdida ou por uma decisão judicial transitada em julgado, ou por um processo administrativo, ou por uma avaliação periódica de desempenho. Beleza? Uma outra garantia dada aos juízes é a inamovibilidade. O juiz, ele é inamovível. Ele não pode ser removido, retirado daquele juiz ou daquele tribunal sem a sua vontade, sem o seu consentimento. Salvo, tá? Por interesse público, votado por maioria absoluta, ou do respectivo tribunal, ou do CDJ. E nós temos também a garantia da irredutibilidade de subsídios. Vê só essa questãozinha que trata sobre garantia. Desce aqui comigo. Olha o que nós temos. Em matéria de garantia, em matéria de garantia aos juízes, considere. A que consiste na permanência na comarca em que é titular, salvo por motivo de interesse público. Opa, isso daqui é inamovibilidade. Tá? Inamovibilidade. É a garantia que ele tem de não sair da comarca, salvo se for por interesse público. Tá? Dois. A que implica na sua permanência no cargo, salvo em outras situações, tá? Salvo em outras situações, por sentença judicial transitada em julgado, exoneração, a pedido ou aposentadoria, é a vitalicidade. 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 Tá? Ele trouxe os conceitos de inamovibilidade e de vitalicidade. Nesse caso, as hipóteses dizem respeito, respectivamente. Letra A. Indisponibilidade e juízo natural? Não, né? Vitalicidade. Não, a primeira é... Essa daqui eu trouxe ao contrário. Vitalicidade e inamovibilidade. Não, ao contrário, tá? São, respectivamente, inamovibilidade e vitalicidade. Portanto, você já vai logo marcando comigo. Letra D. Dede. Dado, tá? Letra D. Dede. Dado. Vamos para mais uma questãozinha? Queridos, me diga uma coisa. Desses daqui, tá? Desses daqui, assinale o órgão que não compõe, tá? Assinale o órgão que não compõe a justiça eleitoral, tá? A justiça eleitoral. Queridos, questãozinha, também letra de lei, tá? O que não compõe são os órgãos, os juizados federais eleitorais. Isso não existe, não. Não tem previsão para isso, não, tá? A justiça eleitoral, ela será composta pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelo TRE, tá? A justiça eleitoral, tá? A justiça eleitoral, ela é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos Tribunais Regionais Eleitorais, tá? Pelos Tribunais Regionais Eleitorais, pelos Juízes Eleitorais, Juízes Eleitorais, tá? E pelas TAS, de acordo com a Constituição, tá? Juntas Eleitorais, tá? E pelas Juntas Eleitorais, basta fazer uma leiturazinha do artigo, olha, artigo 118, tá? Artigo 118, beleza? Tá? Artigo 118, ó, para quem vai fazer TRE, questãozinha certa, tá? Questãozinha certa. Queridos, vamos para mais uma questãozinha? Olha, separei aqui algumas questõezinhas ligadas aos, questõezinhas CESP. Rapidinho, rapidinho aqui. Advogado nomeado a desembargador de um tribunal de justiça estadual, adquire vitalicidade imediatamente. Lembra do que eu falei para você? Isso é verdadeiro, tá? Isso é verdadeiro. O advogado nomeado a desembargador de um tribunal de justiça estadual, adquire vitalicidade imediatamente. Se ele entra na, se ele ingressa na carreira direto no tribunal, ele já entra vitaliciado. Ele já entra vitaliciado. Na alternativa 16, CESP, ele diz assim, constitui função típica do poder judiciário, a função de julgar, a função jurisdicional. Certíssimo também, tá? Certíssimo também. Opa, deixa eu voltar aqui na outra questão. Olha a pegadinha. Ele diz, ó, o advogado nomeado desembargador de um tribunal de justiça, tá? Ele adquire a vitalicidade imediatamente a partir da nomeação? Não, né? Olha a pegadinha. A partir da posse. Voltando, tá? Tá errado, não é da nomeação, é da posse, tá? A outra tá correta mesmo, tá? A outra estaria correta mesmo. Ele diz o que, Cris? Ele diz assim, ó, que é função típica do poder judiciário a função jurisdicional. Verdadeiro, tá? 17, o encaminhamento ao poder legislativo das propostas orçamentárias do Supremo Tribunal Federal e demais tribunais superiores, cabe ao presidente desse tribunal com a aprovação dos respectivos tribunais, tá? Também questãozinha, olha só, equivocada, tá? Na 18, ele diz, ó, a Constituição assegura aos magistrados a prerrogativa da vitalicidade. Assim, no caso de um juiz de primeiro grau, assim, no caso de um juiz de primeiro grau, a vitalicidade adquirida após três anos, após dois anos. Questãozinha também, ó, equivocada, errada, tá? E vamos pra mais uma questãozinha. O magistrado, o juiz, que estiver apto à promoção no cargo, mas que injustificadamente, tá? Mas que retenha injustificadamente autos em seu poder, além do prazo legal, não será promovido, tá? Queridos, questãozinha correta. Se ele reter injustificadamente, não será promovido, beleza? Vamos pra mais uma. 20, o ingresso na carreira da magistratura se dará mediante concurso público de provas, tá? Concurso público de provas e títulos, divididas em fases, nas quais é obrigatória a participação da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, no mínimo. Na primeira fase, turma, o ingresso na carreira da magistratura se dará mediante concurso público de provas e títulos, perfeito, tá? Provas e títulos, perfeito. Aqui, tá? Perfeito. É, em várias fases. A OAB participa, a OAB participa de todas, a OAB participa de todas as fases e não no mínimo da primeira fase, não, de todas as fases. Exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo três anos de atividade. Questãozinho errada, porque não é no mínimo a primeira, é em todas as fases do certame, tá? Queridos, qualquer dúvida, opa, mande uma mensagem aí pra mim, tá? Mande uma mensagem aí pra mim. Meu e-mail, meu Instagram, minhas redes sociais estão todas aí, tá bem? No mais, ó, beijo forte no coração, bons estudos. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre controle de constitucionalidade e quero dar uma pinceladinha também em funções essenciais da justiça, tá? Não saia daí não. Já vai logo pra próxima aula, tá? Pra gente gabaritar as nossas questõezinhas. Até mais. Legenda Adriana Zanotto